Vou mostrar como é que faz O Ricardo Oliveira passa pra receber o Robinho É pra ele a chance Do Robinho E lá dentro de jogo Claro que eu vou pedalar O Ricardo Oliveira passa pra receber o Robinho É pra esse negócio É pra esse negócio É pra esse negócio Obrigado